Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Sainz, trazendo pra vocês hoje um vídeo um pouco diferente Na verdade eu estou aqui gravando em uma loja de brinquedos aqui em Brasília Na verdade é a Seatoy, nem estou fazendo propaganda e nem estou ganhando nada pra isso Mas eu entrei aqui porque havia um comentário muito grande na internet, circulando na internet De que os carros da Disney estavam voltando a ser vendidos no Brasil Então eu vim aqui pessoalmente pra conferir e olha isso aqui galera Olha isso aqui pessoal De fato nós temos já as miniaturas de carros sendo vendidas novamente aqui no Brasil Esse é o preço que está aqui Mas até que eu não achei tão caro por ser um pack com duas miniaturas Aqui ó, o Ramon e a Flo Nós temos também aqui de carros 3, olha isso aqui Ken Engenock, esse aqui eu nem tenho, Justin, nem sei falar o nome disso aqui Olha isso aqui galera Não são muitas miniaturas que a gente tem aqui nessa loja né Não sei se em outras a gente vai encontrar Tem aqui ó, o Shu Todoroki com o Relâmpago McQueen do Global Racers Cup Muito top Deixa eu ver se tem alguma individual aqui Acho que não Se talvez tinha aqui ou já foi vendida a gente não sabe né Deixa eu ver aqui Não tem, só tem essas aqui mesmo Mas de qualquer forma galera, já é uma grande vitória Já é uma grande alegria poder saber que os carros novamente estão sendo vendidos aqui no Brasil Dessas aqui, qual será que eu levo hoje? Qual será que eu levo hoje? Eu gostei bem dessa aqui Gostei bem dessa aqui pra fazer um unboxing ó Do Relâmpago McQueen do Shu Todoroki do GRC Global Racers Cup Gostei Essas aqui eu não sei né O Ramon e a Flor é bem comum Esse aqui também tô bem balançado Que é esse packzinho com dois carros aqui De carros 3 Na verdade tá saindo em média aí galera R$60 cada carrinho desse O que é um preço muito em conta né Porque R$120 dois carrinhos né Então tá saindo em média R$60 Que é o valor que eu acho que é justo Pra se pagar, tá vendo? Eu acho que não tem a individual Opa, pera um pouquinho Ah não, esses aqui são aqueles de plástico né Aqueles... não, não são de metal Esse aqui, deixa eu ver Esse aqui são aqueles de plástico antigo Que já tinha né, que já era vendido antes Deixa eu ver aqui Não tem mais, só tem esses aqui mesmo Que a gente consegue encontrar Vou dar uma voltinha aqui do lado Pra ver se tem alguma coisa aqui Deixa eu ver aqui Se tem alguma coisa de carros Não tem nada galera Se tinha, aqui ou acabou tudo Ou realmente chegou poucos modelos Mas de qualquer forma, como eu disse Já é uma grande conquista Já é uma grande vitória A gente ter carros novamente Sendo vendidos aqui no Brasil Que é uma coisa que até então A gente não conseguia encontrar né Aqui ó, Hot Wheels Só tem Hot Wheels aqui É, não tem mais galera Só ali mesmo Bem pouco Bem pouco, mas Já é Uma alegria pra gente Então é isso aí pessoal Espero que vocês tenham curtido Desse vídeo um pouquinho diferente Feito aqui às pressas Né Só pra ver se a gente conseguir Encontrar mesmo Eu vou dar uma olhada ali Nas prateleiras Se tem alguma outra coisa de carros E a gente Qualquer coisa Se a gente volta a se falar Tá bom Grande abraço a todos aí Fiquem bem Fala aí pessoal Beleza Voltei aqui E agora estou em outra loja De brinquedos E galera Essa aqui Está recheada De miniaturas Bem mais do que na primeira Quando a gente foi Naquela que eu mostrei pra vocês Tinha algumas né Então a gente já aproveitou Ali alguma coisa E essa aqui Temos muitas opções E os preços Estão basicamente A mesma coisa Custando 60 reais Aqui as miniaturas O que é muito legal Mas nessa aqui A gente tem muitas opções Pra gente poder levar Vou só dar uma mostradinha Rápida pra vocês Olha isso aqui Amato Irmã do Mate Nós temos aqui O Chris Fragman Que é um modelo novo Já de 2024 Olha isso aqui Temos aqui também Em Brasília Essa loja de brinquedos Kevin Shiftrite Deixa eu ver quem está aqui atrás Relâmpago McQueen Com Cactus Olha isso galera Aí tem aqueles modelos De plástico aqui Que são aqueles Que a gente já conhece Tem aqui Um outro corredor Da Copa Pistão Vou tirar aqui Só pra gente ver Kevin Racing Tire Pera aí Caiu aqui Uma Vamos ver com calma Derrubei aqui Mas Faz parte São muitas São muitas aqui Tem aqui O Poncho Wipeout Não sei se vocês conseguem ver Aqui O Poncho Wipeout Tem também Temos a Cruz Ramirez De Carros 3 Mateu Que é o Marido da Da Não Mateu É Temos o Mateu Aqui Temos o Tony Motorfeld Que é outro modelo Maravilhoso Olha isso aqui Temos mais Temos mais Temos o Smoke Esse modelo do Smoke É um modelo diferente Eu tenho um modelo do Smoke Só que esse é diferente Cruz Ramirez Até o Boost A gente tem aqui Caramba O Boost também De Carros 1 Deixa eu ver aqui Mais aqui Embaixo Cara Tem muitas opções Olha isso aqui Fire Game Olha isso E esses são os preços Galera O preço está muito bom Muito bom mesmo Que é o preço na média Achei até que fosse ficar mais caro Olha isso aqui Relâmpago McQueen Relâmpago McQueen De Carros 3 Que tem aquela Relâmpago McQueen Policial Mas com aquela gosma Verde E galera Olha Estou muito contente Porque de fato Como vocês falaram Que havia chegado As miniaturas Estavam sendo vindas Novamente no Brasil E de fato Elas chegaram Pessoal Temos muitas opções Como eu falei para vocês Eu estou em Brasília Certamente aí Na cidade Vocês devem ter também Então a gente vai começar A fazer a festa agora Nas miniaturas Beleza Eu vou continuar Eu vou continuar procurando Em outras lojas Vamos ver o que a gente Encontra por aqui Essa aqui já está Bem mais completa Bem mais recheada E é isso aí A gente vai se ver em breve Então galera Um grande abraço a todos Eu fui Fala galera Que palhares falando Beleza Hoje estamos Um box de carros Na estrada Episódio Luz apagada E episódio Filminho B Mentira galera Mentira É o site Que está falando Por aqui Hoje tem Unbox Sim Mas não é Com o Gui Palhares Não Apesar que eu amo O Gui Palhares É um dos maiores Canais de unboxing Aqui Hoje tem um unboxing De Chris Frankman Esse personagem Que eu fiz questão De trazer Dessa visita Que eu fiz Algumas lojas De brinquedo Trazendo aqui A primeira miniatura Comprada aqui No Brasil Em uma loja Física Olha que coisa linda Modelo 2024 Chris Frankman Que é um personagem Na verdade De carros Na estrada Mais especificamente De um episódio Chamado Trucks Que na verdade Caminhões Traduzindo Que é Aquele episódio Onde o Matt Ele aparece Cantando num posto De gasolina Junto com outros Caminhões Ele aparece Bem rápido Inclusive Eu vou colocar aqui A cena Para vocês verem Chris Frankman Aparecendo em Carros na estrada Mas é isso aí Pessoal Bom Esse já é um modelo Novo De 2024 E desse aqui No verso Eu não tenho nenhum Eu não tenho nenhum Desses personagens Aqui de carros Na estrada Mas pretendo ter Em breve Se tudo caminhar bem Agora aqui no Brasil É ficar fácil A gente poder Encontrar Então galera Chris Frankman Chegou aqui pra gente Observem que Ele está cercado Aqui de personagens De carros Na estrada E eu vou fazer O unboxing real Para vocês aqui Abrindo a embalagem De Chris Frankman Conhecendo a miniatura Mais de perto De qualquer maneira Eu já digo Pra vocês Que aqui na embalagem Me parece Ela ser lindíssima Gostei bastante Uma aquisição nova De 2024 Então vamos lá Abrindo aqui agora Porque teve alguém Que disse que Unbox só é unboxing De verdade Se a gente mostrar Abrindo né Então olha isso aqui Galera Estou detonando mesmo A embalagem Engraçado que os gringos Eles abram isso aqui Com uma facilidade Olha Até que eu não destruí tanto né Até que eu não destruí tanto Mas beleza Chris Frankman Estou agora Só terminando de abrir Vou pegar a miniatura Pela primeira vez Conhecendo ela Mais de perto Gostei demais Pessoal Achei a miniatura Muito top Como eu falei Anteriormente Ela já é do modelo 2024 Ela já está Apesar de carros na estrada Já ter sido lançado Há algum tempo Esse modelo chegou Esse modelo chegou Este ano E eu não tenho certeza Mas eu vi Alguém parece mexer Nessa parte aqui E eu vou dar uma explorada Depois com mais calma Estou em medo de quebrar Na verdade Isso aqui não é nenhum brinquedo Né pessoal É item de colecionador Acaba se tornando Um item de colecionador Bom pessoal Sobre a miniatura É aquilo que eu já tinha antecipado Muito bonita Tem esses detalhes aqui Me parece de ferrugem Ou de sujeira Aqui olha Esses detalhes é que chamam Bastante atenção Eles são impressionantes A miniatura em si é muito bonita Observem aqui ó Tá vendo Esses detalhes Que no caso A Mattel se preocupa Em acrescentar Nas miniaturas Realmente faz toda a diferença Numa miniatura Tecnicamente simples Né Porque ela não tem Muitos adesivos Muitas informações Na lataria Olha aqui ó A boquinha sorrindo Os mesmos detalhes Da ferrugem Ou da sujeira Na frente Chris Fragman galera É um caminhão reboque Tá É o modelo dele É um caminhão reboque Tem algumas curiosidades Que eu quero trazer pra vocês Até o final Desse unboxing Também Mas só mostrando pra vocês Aqui uma miniatura Que eu gostei demais Ela é Ela é um pouquinho maior Do que a habitual Tem aqui Não sei se vocês conseguem ver Nem eu mesmo Tô conseguindo identificar O que é Parece ser Um número Eu não sei bem Eu uso óculos Então Dá um desconto pra mim aqui Eu não tô conseguindo Identificar muito bem O que que é isso aqui É bem pequenininho Na lataria Mas galera Como eu falei pra vocês Eu vi Num canal gringo Um gringo fazendo Um unboxing também Dessa miniatura E ele parece que ele mexia Nessa parte de trás Aqui né Onde tem esse guincho Essa pá me parece E galera Olha eu confesso Que eu tô bem intrigado Tô com medo De forçar demais E quebrar Mas eu lembro Eu vi Ah peraí Soltou aqui Soltou Consegui Não quebrou Não quebrou Foi bom Soltou Mas deixa eu ver Deixa eu mostrar pra vocês Aqui eu tô tentando entender Essa parte aqui ó Bom Essa parte Que é uma pá Digamos como se fosse uma pá Ela tá presa ao guincho aqui Então ela solta Mas eu não sei se o guincho mexe né Eu acho que não Ó ela tá presa aqui Deixa eu só voltar Com calma Aí ó Ela prende aqui Tá vendo Acho que é o máximo que ela faz O que já também é uma grande conquista Já que a maioria das miniaturas Não tem muito Muito movimento Até porque Volto a dizer Não é muito Essas miniaturas acabam não sendo Brinquedo né galera Apesar de ter muita criança que brinca Mas ela não é Muitas vezes não é brinquedo Ela se torna item de colecionador Aquelas rodinhas de cima não rodam Somente aqui As rodas Normais E os detalhes que vocês já viram na miniatura Como eu disse pra vocês pessoal É uma miniatura com algumas curiosidades interessantes Tem um personagem carro zoom Chamado Herbie Kerbler Depois procurem aí Sobre Herbie Kerbler E essa miniatura aqui Se parece demais Tem uma semelhança impressionante Com esse personagem Herbie Kerbler Lá de carro zoom Mas aqui é outro personagem né Aqui ele tem outro nome Uma Apesar de parecido demais É uma outra miniatura E é isso aí pessoal Espero que vocês tenham curtido Esse unboxing Essa visita às lojas Vou continuar caçando Mais Miniaturas de carros Da Disney E se você gostou desse unboxing Junto com aquele vídeo De visitando as lojas Deixe o seu like Compartilhe A gente vai se ver em breve Um grande abraço a todos E eu fui Até a próxima pessoal Tchau 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 Tchau